Pessoal, vou fazer o teste aqui do Super Mario All-Stars, original, para Nintendo, americano, acompanha também, manual original, americano. Vou colocar aqui. Olha, mostra que já tem até seio, no primeiro mundo, fase 1. Vou entrar lá para vocês. Isso aí, pessoal. Só para demonstrar que está salvando as fases e que já tinha até uma razão, ok? Um abraço, até mais.